A compulsão por compras leva as pessoas ao endividamento, cria problemas familiares e até de saúde. No programa de hoje nós continuamos falando sobre oniomania com a psiquiatra Carla Bica. A desorganização que vem associada à vida pessoal da pessoa, ao seu ambiente de trabalho, ao seu ambiente de família, de convivência, de amigos é muito grande. Porque vai priorizando aquele comportamento de compras em que ela vai perdendo interesse nas outras coisas da vida e vai ficando cada vez mais interessada em suprir essa necessidade. Então ela vai ficando com um repertório de vida muito empobrecido, além do que ela começa às vezes a dever para os amigos, dever para eles e ela vai se escondendo dos relacionamentos. Também porque muitas vezes ela se endivida e endivida toda a família. É comum a perda de empregos, os problemas no trabalho, a desorganização, porque a cabeça com o passatempo fica muito centrada na compra. O que eu vou fazer depois do trabalho? Ali no intervalo eu vou lá no shopping comprar aquilo que eu preciso e aí eu vou perdendo a atenção no trabalho e vou tendo uma queda na minha produtividade laboral. Quem tem uma dependência, ela tem maior probabilidade de ter outras dependências, porque ela já tem aquela área do prazer, a área da compensação do cérebro, muito afetada. Então, se eu paro de comprar, eu tenho uma tendência de dizer, se eu não me cuido, a desenvolver outra adição. Sim, e também o que acontece nisso? Quando eu tenho uma adição, eu tenho já naquele momento mais vulnerabilidade para outras, porque a área que vai mexer é semelhante. Então, muitas vezes eu não posso comprar, eu vou fazer isso comendo, eu vou mexer naquela área bebendo, usando um comprimido, usando alguma droga. O estímulo para qualquer relação comportamental é um fator que pode levar a uma adição de comportamento, como comprar. Então, sim, se eu estou ali com uma oferta muito grande de compras, eu fico mais vulnerável. Então, no momento que aumenta essa oferta, eu fico com mais tendência de conhecer. Por exemplo, eu nunca fiz compras, mas daqui a pouco eu estou lá no meu computador trabalhando, entra um sinalzinho no computador tocando. Olha que sapato bonito, eu pego, eu olho, eu não estou num ambiente de compra, não estou no momento que eu estava predisposta a compras. Mas aquilo ali pode ser um link que me leve a um momento de comprar e cada vez eu vou mais expondo a isso. Há um tempo atrás eram senhoras que ficavam aditas a compras através daqueles programas de televisão, comprem tantas vezes, né? Então, era gente que tinha em casa descascador de batatas, aí tinha todas as coisas mais inesperadas e que muitas vezes não se usa numa casa, porque deu na TV e eu tinha que ter aquilo na minha casa. Vai mudando o comportamento muito relacionado às mudanças sociais e às mudanças da mídia. Assim como a mídia pode vender mais cigarros, ela pode vender mais sapatos, ela pode vender mais... Se eu tenho adição a compras ou eu tenho uma chance, muitas vezes até genética, eu estou exposta a um risco maior. O que acontece se o teu filho está lá, está no computador? Ele pode estar jogando, ele pode estar comprando droga, ele pode estar comprando jogos, ele pode estar comprando roupas, ele pode estar fazendo muitas coisas. Então, se eu não tiver esse controle, isso é um fator de proteção dos pais para qualquer tipo de adição. Qualquer tipo do jogo, adição a jogos, adição a compras, adição a drogas. Então, é uma adição a sexo, né? Acesso a pornografias e tudo. Isto é um cuidado, os pais têm que estar atentos. Comprar não é normal. O que acontece também? Na internet, ah, o meu filhinho quer comprar dois tênis porque está muito barato. Não, só um pouquinho, vamos pensar por que dois tênis. Ele precisa de dois tênis? Então, tem que estar atento. Às vezes os pais largam o dinheiro, largam o acesso e não percebem o risco que estão colocando. A pessoa começa a ficar muito irritada, pode ter alteração de sono, pode ter alteração da alimentação ou comer muito pouco ou comer demais. Pode ficar parada, cansada, desanimada, muito triste. Normalmente é ligado, a abstinência de compras é ligada a essa área mais psicológica, assim, mais do humor também, que a pessoa fica muito rompante, impulsiva, ela pode ficar agressiva verbalmente. Por quê? Porque ela está sofrendo a abstinência. Eu não fui para comprar. Mas isso não é uma pena? Eu deixei minha família. A família sem caráter. Não está com ninguém. Então, o que eles estão comendo? Eu acho que era... ...pizza. Adição a compras é como as outras adições, nós não temos uma cura, nós temos um aprendizado de lidar com o problema e de não ter mais crises de compras. Então, cura, para eu dizer que essa pessoa o resto da vida pode ficar tranquila, isso não existe. Ela já mexeu numa área, que é a área cerebral do prazer, e criou tipo uma cicatriz. Então, aquela área é mais vulnerável. Se a pessoa começar a se expor novamente àquela conduta, ela tem alto risco de voltar a ter problemas com compras. Então, cura não temos, nós temos é um controle. Nós não temos um remédio específico para isso, algumas pessoas sim, é tão grave que precisam tomar alguma coisa para controlar o impulso de compras ou para controlar, muitas vezes, a comorbidade associada, porque posso, através da dependência de compras, disparar um quadro depressivo, aí tem que tratar depressão, aí tem que usar remédio. Mas, normalmente, o que nós fazemos são mudanças no estilo de vida, são as mudanças comportamentais. Então, são pessoas que, no início, vão ter que ficar sem acesso financeiro, não vão poder ter cartão de crédito. Ela vai ter uma vida muito mais restrita financeiramente e até mesmo nas compras. Então, o computador tem que ter senha, ela não pode acessar páginas de compras, mas, com o tempo, a pessoa vai aprendendo. E para quem tem, para quem já tem uma desconfiança, ou para quem já é chamada de gastadeira, que é aquela pessoa que já compra demais, que tem muita coisa, que o closet já está assoberbado, tapado de roupas, tem um truquezinho, que a gente chama das dez perguntas. Então, é melhor evitar sair com cartão de crédito, é melhor levar o dinheiro limite, para não gastar mais que aquilo, e sempre pensar em dez perguntas. Criar para se dez perguntas. Então, alguns exemplos. Eu preciso disso? Eu não tenho igual? Eu posso viver sem isso? Eu vou usar isso para quê? Eu poderia usar esse dinheiro para outra coisa que realmente eu acho importante? E criar dez perguntas. Bom, no momento que eu chego em determinado lugar, sem o cartão de crédito, eu vou olhar as coisas e vou fazer essas dez perguntas. Se no final das dez perguntas, eu chegar à conclusão que eu realmente preciso, então eu vou voltar outro dia, me programar e comprar. Então, este é um jeito da gente fazer uma compra bem pensada e não ligar o piloto automático. Eu vou voltar um pouco mais rápido, mas eu vou sempre te amar. Eww... O primeiro passo eu acho que é revisar então o meu comportamento e ver, prestar atenção, se eu não estou exagerando muito, se eu não estou gastando mais do que necessário, se eu não tenho lá no armário uma roupinha com etiquetas, pensar como é que são os meus gastos. E criar um programa financeiro, criar uma estratégia financeira. Nunca comprar a crédito, sempre ter a previsão de compras, esses são os primeiros passos para a gente ter um cuidado. Ah, e acho que o primeiro passo é, se alguém está comentando que você compra demais, me abre o olho que talvez tenhamos risco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.